Olá comandantes, eu hoje estou muito contente por vos anunciar que está efetivamente e oficialmente aberto o nosso posto de comando. É oficial, é verdade. Foram mais de 2 anos, quase 3 anos a fazer vídeos para o YouTube. 1156 vídeos, por ser preciso e exato, foi o que demorou a chegarmos aqui. Muitos de vocês chegaram há pouco tempo, outros já estão aqui há anos e a todos esses, sem exceção, obrigado. Tanto com os que chegaram mais tarde, como os que chegaram mais cedo e como os que estão a chegar agora também. Portanto, sejam todos bem-vindos. Foi uma comunidade muito engraçada, muito boa, uma ótima comunidade até que nós conseguimos criar aqui que se entre e ajuda e eu estou muito orgulhoso de vocês. E então, por isso decidi também criar o posto de comando. O posto de comando é uma maneira de vocês apoiarem o canal e também receberem benefícios e vantagens por isso, que não recebiam, por exemplo, se usassem o PayPal. Então, o posto de comando vai ser, para quem não sabe, é uma maneira de os criadores de YouTube também conseguirem ajuda diretamente dos fãs e dos inscritos do canal. Se vocês quiserem se juntar ao posto de comando do canal Travolta ainda joga, é só clicarem no botão aderir, aí ao pé do botão subscrever. E as vantagens que traz para todos os comandantes que se juntam ao posto de comando são logo emblemas junto ao vosso nome. Portanto, cada vez que vocês comentarem, cada vez que vocês usarem o chat do canal, vocês estão identificados como um comandante que apoia o canal e que é membro do posto de comando. E também tem ícones, ou melhor, emojis especiais e únicos, que vocês podem usar aqui no canal, tanto nos comentários como também no chat. E isso é para todos os comandantes que se juntarem ao posto de comando. Depois, o posto de comando tem vários níveis e vocês apoiam o que quiserem e o que puderem, ok? Todos são bem-vindos. E mesmo para já, deixem-me dizer, quem não se quiser juntar, não tem problema nenhum e vão continuar a ter os mesmos vídeos que tinham antes, ok? O canal efetivamente não vai mudar. Eu vou é criar uma série de regalias novas em cima do que vocês já recebem, para pessoas que realmente querem ajudar mais. Muitas vezes eu penso, ok, um bilhete de cinema são 7€. O canal do YouTube, vocês que já veem horas e horas durante um mês, sem pagar nada, não é? Portanto, há muita gente que também quer apoiar nesse sentido. Então, para quem quiser mais, depois aí vai aparecer então as regalias dos diversos postos. Mas vocês vão ter regalias, como por exemplo, vão ter um posto especial no Discord. A vossa patente aqui do posto de comando vai estar também no nosso servidor de Discord. E isso vai-vos dar entrada direta em algumas salas reservadas também em membros do posto de comando. Vocês vão poder dar nomes às personagens e exércitos, tudo o que é personalizável nos jogos que eu jogo. Aí os comandantes do posto de comando, porque eles fazem este esforço extra, então também vão ter esta regalia extra. Sempre que a gente criar algum servidor, por exemplo, no Farming Simulator, se nós tivermos um número suficiente de apoiantes do canal, ok? De membros do posto de comando. Nós podemos criar um servidor e aí vocês vão ter também entrada direta a partir do comandante supremo. Tem entrada direta nesses servidores para jogar comigo. Vão ter também agradecimento especial no início e no fim dos vídeos. Vai ter ali uma frase escrita com os vossos nomes. E depois, à medida que vocês vão subindo no posto, vão também tendo outras regalias, como, por exemplo, acesso aos meus cenários do Flash Simulator X, muita gente me pede aulas de mandarim grátis online, um a um, ok? Qualquer que seja o vosso nível, vocês podem ter uma por mês, caso queiram. Vocês podem também adicionar como amigo no Discord ou no Steam ou nessas redes sociais do gaming e muito mais coisas. Se quiserem ver tudo, direto, tudo explicadinho, está aí só é carregar no botão aderir e explica-vos lá tudo o que tem direito com os diferentes níveis de acesso ao posto de comando. Malte, eu estou muito contente com isto e espero que vocês também estejam. Vamos também poder discutir depois lá no posto de comando certas situações que vão influenciar o futuro do canal e vocês vão ter também a vossa palavra a dizer. Portanto, a quem se quiser juntar, o meu profundo agradecimento desde já. Já temos lá uma mensagem até. Depois na aba comunidade vai estar algumas mensagens que só vão ser lidas pelos membros do posto de comando. Portanto, já lá estão, já lá está uma. Se quiserem entrar, já têm acesso. Este vídeo é mesmo só para isso para vos explicar quais é que são as vantagens se vocês estiverem a pensar em aderir. Podem aderir agora, podem aderir mais tarde. Novas vantagens, novas vantagens vão ser adicionadas, não é? E eu depois vou fazer, vou informar disso mesmo. E é tudo, malta. Era só isto que eu vos tinha para dizer. O meu muito obrigado a toda a gente que se juntou ao canal desde os inícios, desde há 1.156 vídeos atrás. E também a quem se juntou, a quem se vai juntar no futuro. O meu muito obrigado. Os subscritores também são muito, muito bem-vindos. Eu espero poder contar com vocês no futuro. Então, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto